Ô, você já provocou teu irmão mais novo? Porque se você for filho único e você nunca provocou um irmão, você já deve ter provocado alguém na escola. Ou alguém na escola já deve ter te provocado. Quem com ferro fere e com rima será ferido. Você não pode sair provocando os outros assim não, rapaz. Vamos logo pegar nossa lista dos salves aqui. E isso sim é o que realmente faz o canal crescer. Hoje e agora, perto de um milhão ou a qualquer instante. O primeiro salve que eu vou mandar aqui é pro Lucas Santi. Santinho, obrigado! Tô mandando um salve e espero que um dia você revide. Logo depois aqui do Lucas, um salve pro Pedro Benevides. E aqui a gente manda rima, manda salve e afins. Depois pra finalizar o salve com muito carinho aqui é da Valéria Martins. Então muito obrigada aí, quebrada. Tamo junto na jornada. Esse aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação. Nada é exprimar o quanto eu amo rima, o quanto eu amo somar. Quero ver você trocar. Eu sei que você tem ponte, mas quando a questão é métrica, você não consegue me alcançar. Então, você não desprece, quem é brinado? Chabu, então faça sua prece. É, então hoje é revanche da Norte, já que você queria uma revanche da FMS. Caralho, me enrolei no fio. Segurou, meu cérebro tá mil. Vou voto, pois eu sempre me remeto quando eu tô batendo mano, pois meu cérebro é infantil. Agora você não vê, amigo, tem idiota. Eu vim pra proceder, mas eu achei lorota. Você foi me buscar na Norte, que é minha casa. Hoje você tá longe da tua, aí o monstro tá batendo na sua torta. Respiro, não fio, caralho. Acelerei mais alto que eu tô calmo, tô bato. Porque o chapo é sagrado como fosse um salvo. E quando eu rimo, você só vai descer do palco, amigo. Faço, proceder. A minha levada é o R.A.P. Agora você que tá tomando pau e toca na boca e engole o choro, você. Eu não sou morado longe. Aê, percebeu por isso que eu vou batendo. Não, mano, você sabe que aqui é o dialogado. Você sabe que eu faço improvisado. Falou da Norte de novo, coitado, deixei isso ao atisado. Eu não entendo como é que você morre. Por isso mesmo que eu tô na levada. Você sabe que você morre, pra tudo que você ocorre. E sabe como eu faço a minha rima improvisada. Até porque você já morreu. E eu já vou mostrando que essa data é rima crime. Aê, na métrica você não me acompanha. De que adianta ter métrica, senão tem potline. Caralho, você tá entendendo como morre. Até porque perdeiro hoje é esse. Eu vou provando que não é ninguém que te socorre. E na batalha hoje você se comprometeu. Aê, não sei o quê, eu saí da sua casa. Por isso, parceiro, eu provo que cê é comum. Cê saiu da minha casa. Na batalha eu boto brasa. E sem praça eu te espanco em qualquer lugar algum. Tô comendo tua irmã. Tua tia, tua avó e tua mãe. Peço pra que as crianças que não transem ainda não me acompanhem. Mas se vocês for transar, escute essa rima minha. Tem que ter consciência pra comer mãe do Alê só com camisinha. Só que então vai ser um pesadelo. Tua mãe tem a chota cheirosa. Não tem camisinha, eu como no pelo. Aê! Pode deixar, não que eu bato no beat. O pai é longe, ele tá sem limite. Eu acelero e conite, fora o speed. Pode deixar. Só que o verso eu aqui abacalho. Fui comer tua mãe, ela falou. Mora no Catarina. Falei, quero não. Longe pra caralho. Falei, quer dorenta. Deixa que eu bato no beat e amassa tua massa cinzena. Calma, pera, mano. Que eu vou te gastar. Catarina é longe. Moro em Camará. Aê! Sabe que a casa não cai. Você chupou a chota da minha mãe. Qual o gosto da picar do meu pai? Sabe que eu não sei porque o verso é hilário. Eu não sei, eu gosto porque o teu pai é presidiário. Só que assim, o pai é um pesadelo. Primeiro caso que fez filho feio botando o dedo do crelo. Meu pai é presidiário, a remé legítima. Ele nunca ouviu falar em visita íntima. Presta atenção que esse é o Zé Ruela. Chupou pica de presidiário e olha que foi de tabela. É uma visita íntima, a casa não cai. Enfiaram o telefone no teu c***o, você vai visitar o teu pai. Só que o verso eu respondo. O telefone tocou, do nada o faião e me remexo todo. E você que foi no João Kleber, se prostituir por um x-tudo. No c***o, enfiaram o iPhone com fone, carregador e tudo. Presta atenção, sabe que eu sou criativo. Tentaram ligar pro teu pai, mas só tinham crédito pra vivo. Mas esse segundo round, eu vou dar um fatality no Fael. Fui comendo a mãe do Bluetooth. Ready round, ready to bell. Aê! Só que quando terminou, a mãe dele tava bombado. Um dispositivo foi conectado. Aê! 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 Qual que é a vida? Tá ligado que minha rima é de primeira? É o legal atum, Daniel, Massadinho. Vou matar esse bicho e alimentar a família inteira. Aê! Não vai parar de graça, meu irmão, que você não aumenta o clima. Realmente é um legal atende, porque é o que eu tenho de dizer, omente, você não tem de rima? Ha! Whoop, whoop, whoop. Whoop, oh... Hoy higher. Se aca ts' style, e você sabe como que é, o… Santo não não padeu nenhuma, teve na época do Neymar e do Temer. Okay. E aí da verdadeira. E você imagina » com a detzla que a Orochi parou de rimar, encerrou a carreira. Eu sou cruel Hoje é a cabeça e veja o Samuel Não pode ver Vamos e veja os outros Viva você Viva o El Conhecido como esse ninguém Esse ninguém Eu venho e faço show Tá com o intento do meu povo Esse é o Pelé Pra fazer dele foi Quando saiu descobriu que ele Quero pô Vou fazer a minha rima na cabeça Muito legal Meia hora de aventura Acha que tá em casa Essa aqui é a sua postura Você vai ficar na sempultura eterna Fala isso em São Gonçalo Que nós quebra a forma de perna Tá bom mas acho que podia até concorrer pra ele Tô querendo me emprestar um pente fino Meu mano cê sabe Eu sou Johnny MC Que mané é pente fino Se você tiver mesmo com o piolho Depois eu vou te dar moral Eu vou comprar um escabinho É o escabinho meu Mano tá ligado que o nós sabe E se o escabinho não der certo Aí sim eu te dou um pente fino e um vinagre Demorou Faço a sessão Me dá um escabinho Um pente fino e um vinagre Mas nunca a tua opinião Quando eu faço mal Quando eu faço frio Tô acabando contigo Já que sua opinião é tão boa Então guarda pra ti ou pros teus amigos Só que isso aqui é uma batalha Mas pelo visto você não sabe que é isso não E se você não sabe que é uma batalha Uma batalha é só um dois MC Numa troca de opinião E se você não quer escutar minha opinião Meu mano Se tu não quer escutar meu trabalho Você pega um fone de ouvido Volta pra sua casa Se quiser voltar pra casa Vai pra casa Eu vou fazendo assim Acabo contigo Eu estraçalho Acabo no fim Até porque você falou de batalha de MC Você tá pagando de louco Ah entendi É batalha de MC Tô vendo que um tá aqui Mas me diz Cadê o outro? Caraca meu mano Ela só que é ridículo O outro MC tá na sua frente Só pra você saber Tem mais de dois no título E só pra você saber Que é comum Esse aqui é o MC Que tá todo mundo vendo Mas aqui no forte ele não tem nenhum No forte eu tenho um Se tu acompanhasse o movimento Saberia Você falou que tem dois mil título Mas eu explico pra tu Eu não tô vendo as tuas folhinhas Só se os dois mil tão dentro do teu Você devia ter um beat lá também Vem com a tropa do Leleu Vem com a tropa do Leleu Vem com a tropa do Leleu Acabei com o Luan e o Johnny Então manda viu Fael Vem com a tropa do Leleu 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 Ah, vem aqui pegar um presente pra você No saco do Papai Noel Vem com a tropa do Leleu Você não tem rima E o Fael não tem dente Cala a boca não foi inteligente Tá atacando o Fael Escoce do oponente na tua frente Vem com a tropa do Leleu Vem com a tropa do Leleu Vem com a tropa do Leleu Porque tu tá subindo em cima do Fael Como se fosse até na torre da Rapunzel Vem com a tropa do Leleu Vem com a tropa do Leleu Vem com a tropa do Leleu Então vai Para de falar da Rapunzel Porque ela tem menos cabelo que você Porque eu vou lembrancê o Fael Tudo meu mano Já falei Vem com a tropa do Leleu Vem com a tropa do Leleu Vem com a tropa do Leleu Olha para a base do moleque Ele dá o anel Vem com a tropa do Leleu Vem com a tropa do Leleu Vou falar, vou te mostrar, meu dedo anelar Cantei de ganhar aldeia, vim tomar o trono da linha A Ei, e aí, você tem o meu filho do fracasso Eu não nasci pra ser muir aberto Isso é 2012, me chama de Cássio, pô Vou te mostrar o porquê que eu sou o rei daqui Primeiro, pisa fofo que cê não tá em barulho, hein Segundo, fica suave o parceiro que eu vou causar sua morte Ele veio tentar roubar minha coroa Morreu como o trobo da corte Para, o cante diz para Claro que eu vou alguimar como o povo da corte Arcaça o pescoço e rir da sua cara Sabe muito bem, meu mano, o que agora eu faço Se é 2012, eu tô cabadinho do Ronaldo Só que na conta eu posso acender, sim E entregar o bicho no tempo certo Pelo que isso tudo tá proibido Esse cara, ele acha que é bom o seu tempo Tá passando, amigo Você não entendeu, rir da minha cara Só que agora cê tomar um pau Na verdade, eu nasci coringa Ha, 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 essa é a piada mortal E tava mortal pra trás Porque agora tá expulso O tempo tava passando E pra controlar ele eu botei o Rolex no pulso Ei Cê tá achando que é crime, é uma noite eu sobreviva Cê tá te empancando aposentado Eu imagino o que eu fazia nas antigas O que eu fazia nas antigas Como que é meu fã clube? Ele não disse que a casa era sua? Então, mano, vai pegar na boca Até porque, mano, é ruim a nós Respeita as rimas do Kant Porque sem as minhas queimas não existia JP, Barreto, Caralho, Derecki Agora te ensino a fazer free Ha, presta atenção, meu mano Se você quer que eu encaixe no flow, eu vou te destruir Eu rimo e ele gesticula Olha como o que o seu verso é horroroso Assisti a minhas batalhas com o Salvador Torci até e ia ganhar, só que cê ficou nervoso Tipo, o que que agora eu vou poder falar? Oh, começou a chorar Viu como que aqui derramou falhas Viu que tava perdendo outro round Eu vou começando a um piti na batalha Qual? Sinceramente, você é meu fã Tanta boceta de latainha O Caralho é tanto meu fã Que quer ganhar de mim usando minhas rimas Oh, 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 oh Aê, 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 aê Sem maldade O meu sonho era ser O Kant mudando a rima O meu sonho era ser o Kant Pra rimar e ver as mãos pra cima O meu sonho era ser o Kant Ou será ser o Basque na Norte Pra eu vir aqui no rima nada Da plateia gritar pros meus suportes Ha, você tá ligado, mano? Que eu já vou falar Então seu sonho já se concretizou Até porque rimando assim Como ser o campeão da Limear Aê Presta atenção Que eu faço um improvisado O seu sonho é ser o Kant Dá um abraçadinho Ele tá realizado É Entendeu por que tirou o Faroimpa Isso é batalha Não sabe brincar Não brinca Fica aí ajeitando o cabelo Fica aí ajeitando a tiara Não adianta de nada Que hoje você só vai tomar Puntline na cara Mas sabe que é assim, vou fazendo meu freestyle e tô decretando teu fim É diferente, eu confundi na hora de escutar Pra ensinar não ensina, mas é o primeiro a julgar Então toma, eu tô fazendo free, tá vendo a profissão Agora é MC, eu vou tomando um pau, por isso ser freguês Fala, ele falou, só fazer que não fez Falou que vai tomar um pau, o neguinho tá suave Falou que vai tomar um pau, ainda bem que você sabe Meu mano, na moral, deixa só eu te explicar Se você não sabe, eu vim pra que que você quer rimar Eu sei que eu vou apanhar, fazendo meu compromisso E saber, é o primeiro passo pra mudar isso Por que você o dono do meu destino sou eu Aê meu mano, só que pra mim você é um cavaço Que escorrer mais do que a perna, tropeçou no próprio passo Meu mano, pega a visão só agora que eu vou te falar, sabe Que agora, meu mano, você não manda o frio Eu desafio jurado, mas antes de bater jurado, eu bato em MC Blá, 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 mano, que cara contraditório Já aceitou até que morreu, tá no clima de velório É que ele levava bola pra jogar, mas não virava freguês Os cara pegava tua bola e jogava, pedia, falava, não é tua vez Sabe meu mano que eu vi no gueto, eu vou te matar Sabe meu mano com todo respeito, eu tô com clima de velório Pega a visão do improviso, é porque infelizmente Eu vou ter que enterrar um amigo Vai ter que enterrar um amigo, parceiro, eu nem te conheço Forçando intimidade comigo, esse que é teu preço Vai, demorou, contra mim, agora cê Rapaziada do lado do ar, tá vendo que eu tô perdendo Vem alguém aqui defender Vem alguém aqui defender Mano, eu não falo nada Cê não rima pra problema, faz igual CH Me chama pra porrada Deixa eu te falar Deixa só eu te falar Vou bater em você, outro dia eu bato no CH Então agora tu sabe doente Você tá atacando CH Mas sou eu que tô aqui na tua frente Eu vou chamar o Johnny pra porrada Isso que tu fala, mano, é verdade Aí sim que tu vai voltar chorando pra casa Põe ele pro menor de idade Salve quebrada, muito boa tarde para vocês Aqui quem tá falando é TH Diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas Com as rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar para vocês Existem MCs aí que fazem aquele round que é fora do padrão, tá ligado? Fora do padrão aquelas rimas inteligentes Você conhece algum MC assim que faz rima inteligente? Eu conheço vários e hoje a gente separou algumas rimas inteligentes pra você Já desce o like pra fortalecer Que aí dessa forma a gente consegue bater a nossa meta de 1 milhão de inscritos E muito obrigado a todos vocês Quer receber um salve nosso? Deixa o seu nome aqui nos comentários É só ter paciência, viu meu mano? Que tem muita gente pedindo salve aí Beleza? Sem muitas delongas, bora, divide a nós Que tem muita gente pedindo salve aí